O Goiano deu uma dica aí de uns exames que tu fez, como é que é essa porra? Ah, tu quer, tu quer? Tu tá querendo? Cara, ele falou tudo, moleque. Eu mesmo, que na real... Ô meu, que vagabundo. Ô meu, é que... É que o seguinte, a galera entrou em contato com ele, ah, quero alguns influenciadores, etc e tal. Aí, quando veio, ele indicou, né? Daí, a galera, pá, vamos fazer uma entrevista com o Nego Di. Fizeram uma entrevista comigo e com os outros. Aí, me escolheram. Aí, tinha um passo a passo pra entrar lá, né? Daí, ele falou assim, negão, moço, vai ter um exame aí pra tu fazer. Aí, eu, como assim exame? Não é exame de saúde, não sei o quê. Mandou no WhatsApp, né? Aí, quando eu liguei pra ele, eu falei assim, tá, mas vai ter exame de urologia. Estou assistindo o bagulho. Aí, quando veio, ele, vai, moço, vai ter de tudo. Daí, eu falei assim, então, não vou entrar. E eu falei assim, meu, será que a cara tiver uma, não digo doença, tô dizendo umas berruguinhas, coisinha. Mas eu tava brincando, tava bem. Mas eu falei pra ele, imagina a situação do cara não entrar. Imagina a notícia, Nego Di não entra no Big Brother por berruga. É muito ruim, velho. Aí, tá, fui fazer o exame. Cara, eu acho que quando o cara não entra, acho que nem vai. Porque assim, eu não sei nem quem são, não sei quem são os outros caras que seriam contatos pro camarote. Eu, por exemplo, o do ano passado, eu fiquei sabendo que entraram em contato com a Tati Zaki pra ela entrar, porque ela me contou, entendeu? Mas eu, na época, não, parece que não escolheram. Ah, entendi. É, tipo assim, foi uma das situações mais constrangedoras que eu passei em virtude do BBB. Foi exame, tá ligado? Porque daí teve um dia que eu tinha que reservar uma manhã pra ficar lá fazendo o exame. Valeu, Daniel Silva! Aí tu fez o exame de sangue, cara. Exame de sangue. Olha, galera, estamos chegando quase 50%. Tu fez aquele que deita geladinho? Não, deixa eu te contar. Todos os exames que tu possa imaginar. A gente fez um exame de... A gente fez um exame correndo na esteira, que era pra ver... Valeu, eu vou dizer, sem bicho. Fressão, batimento cardíaco, etc e tal. E fez o dermatologista, exame de sangue, exame de urina. Aí começou com o dermatologista. Aí foi lá, fez o exame e tal. E sempre perguntava tudo a mesma coisa. Já teve doença assim? Já teve doença... Aquele questionário padrão. Não, aí começou a examinar a pele. Ah, muito bom, não sei o que. Couro cabeludo, pra ver se tinha caspa, gengiva, tudo. Aí, beleza, tá tudo certo. Aí, quando vê, exame de sangue. Aí, tiraram, botaram a agulha aqui. E aí, puxa vários frasquinhos. Aquele tubinho de ensaio a vácuo. Bum! Vai só trocando os tubinhos e enche. Beleza. Aí, depois daquilo, a mulher falou assim... Ah, daqui a pouco tu vai ter um exame de urina assistido pra fazer. Tá, beleza. Assistido? Como assim? Ô, moça, vem cá um pouquinho. Como assim assistido? Tipo assim... Assistido, quando eu escuto assistido... Tipo assim, alguém ali assistindo? 24 horas por dia transmitindo meu pau, mijando essa porra. É tipo assim... Assistido é quando te ajuda, né? É um BBB do mijo. Aí, ela falou assim... Ah, realmente, vai ter alguém assistindo você fazer a coleta. Eu falei assim, por quê? Por quê? Vai ter alguém olhando mijar. Aí, ela falou assim... Ah, é que as empresas geralmente pedem isso porque tem muita menina que já vem, tipo... Grávida e tal. E traz uma outra urina pra trocar. Aí, trabalha uma semana e sai de licença maternidade. Ou o cara que é dependente químico, não sei o quê. Deu no almoço, mas não tem nem bolso. Eu não tenho nem onde ter mijo aqui. Tá tudo certo. Eu não quero alguém assistindo. E ela, não, mas é o que tem. Vai ter que ser assim. Eu, tá, beleza. Ela, mas não, fica de boa que vai ser um rapaz que vai te acompanhar. Vai ser tudo de boa. Aí, eu saí de lá e o cara veio assim... Aí, Gilson, né? Falou meu nome. Aí, ele... Eu vou te acompanhar no exame de urina. Beleza. Me acompanhe. Aí, ele foi caminhando e fui atrás. Assim, mano... Aí, pensa que eu não tinha mijado a noite toda e nem de manhã porque eles dizem que é a primeira urina do dia, né? Tava com a bexiga estourando. Aí, na teoria, é só tu deixar fluir que a magia acontece. Aí, ele abriu a porta do banheiro masculino, entrou. Eu entrei. Eu fiquei assim, né? Olhando pra ele e ele trancou a porta. Aí, ele me deu o frasquinho ali, aquele potinho e um lenço umedecido. Ele falou, ah, pode usar o lenço e tal, o potinho e tal. Aí, ele ficou assim na porta. Não, pode ficar à vontade. Aí, ele tava na porta aqui. Aí, eu fiquei virado pra pia, assim, né? E botei e larguei o bagulho dentro do pote. Aí, eu ficava assim, forçando... Forçando pra ver se saía. E não saía. O bagulho trancou, mano. Não saía. Ficava... E daí, fazia o barulho, assim... De torneira pra ver se vinha. Imaginava cachoeira, água gelada, tudo que tu possa imaginar, chuveiro. E não vinha. E tinha um espelhão, assim, na frente da pia, né? Aí, uma hora, eu olhei pro espelho, assim, ele tava assim, ó. Me olhando. Daí, ele baixou rapidinho. Aí, ele era meio barrinho. Aí, aí, sabe barrinho? Ele era meio... Entendi, entendi. Ele é barrinho. Aí, quando vê, ele fala assim, moço, pode virar pro vaso, se tu quiser. Que daí, tu bota o pote em cima do vaso, aí tu começa. E se for transbordar, tu despreza no vaso. Eu, beleza. Aí, tentei, tentei, tentei. E de costa pra ele, né? E ele sempre olhando no espelho, assim, meu. Não catar a manga. Aí, ele ficava olhando e tal. Daí, eu consegui. Essa foi a primeira... Foi a primeira caça. O chavalenta. E o último de todos os fiascos foi o urologista. Que daí, eu ficava sentado numa sala de espera e o especialista vinha e chamava e eu ia. Aí, só faltava o urologista. Aí, vinha um velho de 70 anos. Maior que eu, quase dois metros. Vinha assim. Gilson! Aí, eu... Vem cá. Eu, beleza, fui. Daí, sentei, cara, questionário. Aí, tudo. Perguntou tudo que tu possa imaginar. Já teve alguma doença sexualmente transmissível? Aí, eu falo assim... Não. Não, não digo que eu nunca tive uma coceirinha. Mas eu fui vizinho. Da academia. Eu fui sem toalha pra academia e tal. Aí, beleza. Daí, fez um monte de perguntas, cara. Um monte de perguntas. Daqui a pouco, ele assim... Então, tá. Fechou. Porra, fechou. Então, tá. Tamo junto. Valeu. Então, tá. Fechou aqui. Tira toda a tua roupa e te deita ali na maca. Aí, eu fiquei assim... Como assim, tira toda a roupa? Tipo, tudo? E ele, tudo. Tira a meia, tira a cueca, tudo. Pode largar acima da cadeira ali. E uma cueca também, tirar ou só baixar um pouco e já levantar? Aí, ele falou assim, tira tudo. Tá, beleza. Tira tudo, mano. E aquele, aquela mesma resenha. Tá frio aqui, né? Tá no 16? Tá no 16 aqui? Aí, tirei toda a roupa, larguei assim, meu. Me deitei na maca. Mano, pensa em constrangimento. Me deitei na maca e fiquei assim, ó. Parece que tava num caixão, meu Deus do céu. Olhava pra cima. Aí, quando eu olhei pra baixo, o velho tava vindo com a mão pura daí. No pelo? Ele queria ver no pelo. Pra pegar no bagulho. Aí, eu... Ei, fui! Tá aí, aí. Não vai botar, não vinha nada. Aí, ele... Ah, ei. Obrigado por me lembrar, não sei o que e tal. Ele queria vir com as mãos puras, né? Que isso? Imagina esse velho encostar. Eu já tava, um tempo, já me resguardando. Aí, o velho encostar com a mão pura, o bagulho ia pegar sangue. Eu ia ter que comer o cu do velho. Mão pura. O que é porra? A mão é mão. Não interessa. Imagina os enfermeiros passando na porta. Tanto o doutor Euclides geme. Eu ia chamar o velho de cachorra. Eu ia cagar aquele velho a pau. Meu velho de pé naquele consultório. Aí, eu... Não, bota uma luvinha. Beleza. E começou a mexer. Ele pegou o bagulho, ele levantava o negócio, olhava. Perto da cara. Pode se ver, abocanhar o bagulho do nada. Ele vai ter o que ele merece. Eu sou clínico, né? Aí... Não, não sou. Tô brincando. Aí, ele mexia no bagulho assim. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Esse bagulho pegar sangue. Não pode pegar sangue isso aí. E mexia, e mexia. Aí, quando ele veio, ele foi pras bolas. Aí, começou... Levantou o bagulho, começou a trocar a lâmpada. Começou a trocar a lâmpada. Mexia. Saco. E eu, que velho vagabundo, meu Deus. Tá gostando. Velho nojento, sem vergonha. Esses velhos... Esses velhos da Globo são uma sujeira. São tudo bivote. São tudo desbloqueados, esses velhos nojentos. Aí, quando ele falou assim, encolhe as pernas. E eu, como assim? Ele dobra as pernas. Aí, eu dobrei. Frango assado. Ah, de frango assado. Aí, eu... Mas daí, é demais, cara. Será que vale tanto assim? Será que eu ouviu tudo isso? Será que vale, assim, um milhão e meio? Vale isso? Alguém rei escorregou o frango. Valeu, freaky runner. De novo, mano. Valeu aí, tamo junto, velho. Tô frango assado assim. E tô olhando pro lado das pernas, né? Onde é que esse velho vai mexer? Valeu aí, mano. Aí, segurando a flauta com uma mão e a outra, mexendo as bolas. Aí, começou mexendo a virilha em volta. Ficou em volta do bocal. Ficou em volta do bocal. Aí, eu fiquei, ei, ei, ei. Já calma. Já calma que eu tô dependendo desse um milhão e meio, mas não é tanto. Te dou ali um foguete nessas bagagens pra enfiar o dedo no meu cu. Não, eu pensei, não, só que falta se ver querer engraxar as unhas no barro, né? Não, aí ele falou, não, não, não vou fazer toque, não, se tô olhando e tal. Aí, ele engolou. Nosso cu bonito, porra. Tu cuida bem desse teu cu, hein, D? Não, pá, que cu bonito, cara. Um cu raiz, um cu, sabe, uma cor, uma cor, uma cor bonita. Marrom, um cu parelho, não era aquele cu em degradê. É um cu zerado. Respeito. Não, não era o motor estourado. Tá louco, não sou o Anderson do Molejo. Mas, enfim. Não sou o Anderson do Molejo. Essa situação é muito ruim. Tu já foi no urologia. O cara se sentiu no objeto. Não, ó, pra ser sincero, eu já fui. E tu tava falando dessa situação aí do cara pegando no teu pau. Eu já passei por algo assim que eu... Eu já fui já também, tchete. O... Porque... Quando eu era pequeno eu tive hérnia, né? E a bola meio que deu uma subida. Fui pra barriga assim, ó. Tá ligado? Eu tive que operar. Botou a bolinha no lugar, não esquece. Comecei a seguir com o canal depois. Tinha um vídeo que eu já sentava desde o começo da live tentando escorregar o praim cacá. Eu não sei o que que eu fiz, eu acho que eu fiquei brincando no sofá de fazer força assim, ó. Sabe quando tu encaixa certinho no sofá e fica fazendo força pra quebrar o sofá, sei lá. Que diabo que era aquilo? Aí eu tive hérnia. Aí o que acontece? A bolinha foi e subiu. A bolinha veio parar aqui assim, ó. Tá ligado? Eu tenho a cicatriz até hoje aqui, grande, né? Aqui, ó. Uma cicatriz. O médico foi e teve que abrir aqui assim, pegar a bola. Tava subindo aqui pro chão. Tá mandando aqui, ó. Pegar a bola. Não, não é manda bola. Manda bola é o 3K. 3K manda bola. Eu não sou manda bola. No meu caso, a bola é que nem um balãozinho. A bola subiu. É bola baloeira. Aí subiu aqui assim. Subiu aqui assim. Almeida teve que cortar. Enfiar. Pegar a bola pela corda. Nem soltar pipa. E jogar lá no saquinho de volta. Aí eu tinha que ir no urologista. De vez em quando pra virificar. Ele realmente parece que tá trocando a lâmpada, tá ligado? Pega assim, vê se tá tudo certinho. Caralho. Troca pro outro. Mexe na chapeleta. Dá o revólver. Pra ver como é que é o esquema. É, chat. Ourologista, pô. Humilde. Tá ligado? Que vergonha. Eu acho que todo homem deveria ir no urologista. Sim, chat. Oxe, tem que ir, mano. Tem que ir, pô. Pra verificar, pra ver se tu acha que a seta não dá defeito também. É saúde, mano. Inclusive, eu tenho que ir no urologista. Tem que ir no urologista, porque eu tenho que ver se eu tenho, se eu posso ter filho. Tem essa porra aí, porque essa paradinha aí poderia ter desengatirado o negócio. Entendeu? Aí eu tenho que ir pra ver, fazer um verification. Fazer um verification na bolinha. Tá ligado? Na chapeleta, dá um revolver. E verificar essa porra toda aí, porque eu tive esse problema quando era pequeno. Da bolinha foi, soltou o balão. Só não subiu aqui pro coração, porque tava amarrado também, né? Ficou amarradinho. Tchou amarradinho.